Música Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o próprio nome, venha a nós o próximo reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O mal nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glórias ao Pai, ao Espírito Santo.